o salve time tranquilo Marco Max na área sejam todos bem-vindos ao Good Vibe Games hoje eu tô aqui com meu parceiro Vinícius para falar de Cavaleiro do Zodíaco só vivi Fala galera onde mais é isso aí vamos falar na arena de honra mais especificamente os calores que a gente acha que vale a pena você investir suas fichinhas e comprar os volumes dele e pessoal não se esqueça de ser cadinho sempre se inscrever no canal deixar aquele like para gente seguir o Instagram acompanhar as redes sociais no Facebook e no roxinho e acompanhar a nossa vinheta produção é isso daí time o salve de hoje é muito abençoado porque é para o PR ungida por Deus galeria muito obrigado aí pelos comentários aqui no YouTube pela força que vocês dão para o canal valeu mesmo isso significa muito é isso aí time como o vídeo já adiantou hoje a gente separou aqui alguns personagens que a gente tem certeza de que vale a pena você investir as suas moedinhas da arena de honra no upskill deles a gente vai começar com ele o único Deus que existe nessa lista não poderia ser ninguém menos do que o Shaka de Arayashiki o Shaka God galerinha ele realmente é um Deus entre os homens ele frequenta essa arena da honra aí e é muito legal a gente conseguir pegar o pskill de habilidade dele porque ele depois do reparo de armadura ficou um personagem excepcional fora do sério vale realmente você investir as suas fichinhas coisas para deixar um chaka exatamente assim como vocês estão vendo do vinho porque ele causa muito estrago sem contar com o personagem que vai voltar a ter destaque você vão voltar a ver bastante chaka por aí principalmente para alterar a comp de sangramento e a comp dos freezes boys aí que vai voltar a ter destaque com a chegada do camo divino um detalhe também gente que o Shaka da Arayashiki não está na rua então você só consegue pegar cópias do Shaka aqui na arena de honra e alguns eventos você consegue pegar alguns volumes dele e falando de personagens que também não está na pulo vamos falar do Shun do mundo dos mortos é o nosso segundo da lista aqui gente que você consegue pegar o volume da arena de honra e faz muita diferença o Shun agora ele vem em evento de banner e tem algumas gacha fora isso só na arena de honra e graças a arena de honra o Shun tá desse jeito tá rodando bonito tá certo que não é que eu peguei antes de chegar eu nasci um pouquinho de livro mas eu completei deixei do jeito que eu queria por causa da arena de honra então faz muita diferença e é um personagem que encaixa em muitas pontes é um personagem que ajuda demais tanto no PvE quanto no PvP do jogo essa cura dele ajuda muito você a suportar mesmo dois primeiros turnos que a gente tem alguns personagens que causam dano direto e sem contar que o Shun do mundo dos mortos é um personagem que ainda não tem reparo de armadura ou seja você pode ter certeza que eventualmente se ele ficar para trás ele vai voltar rapidinho e outro personagem que ainda não tem reparo pessoal que tá na nossa lista é o Shiryu Divino o Shiryu Divino gente é um personagem que ele é muito forte ele incomoda muito os adversários ele é um personagem muito caro então você conseguir pegar o volume de habilidade ele aqui na arena de honra ajuda bastante e ele não tem reparo sem reparo ele já é assim imagina quando chegar o reparo né Marquinhos eu tô ansioso como vocês podem ver aí o meu Shiryu tá bem upado falta apenas um golpe para ele tá completamente full e eu vou falar para vocês que é um dos meus personagens favoritos de jogar ele consegue encaixar muito bem em diversas pontes protegendo os ameados ali e minando a equipe inimiga com os contra-ataques dele é um personagem muito poderoso e seguindo para a reta final os nossos personagens aqui pessoal vamos falar de dois que saíram do lixo para o luxo começar com o nosso Ofeu de Lira O Ofeu de Lira depois do reparo ele mudou de categoria ele se tornou um personagem meta e por causa disso o volume de habilidade dele se tornou uma coisa muito mais interessante e você correr atrás e cara o Ofeu não é um personagem muito caro de ficar muito bom então você pegar os volumes de habilidade inimigo de mercado de honra façam que você consiga rodar com seu Ofeu mais rápido possível É isso daí se você conseguiu fazer o reparo de armadura do Ofeu pode investir as suas fichinhas no volume dele porque vai na pena demais ele tá um personagem muito chato esse roubo de cura né que acaba causando a mim pedindo para sua equipe se cura ajuda demais e o fato de você começar a causar dano na equipe inimiga de forma passiva atrapalha demais ali o seu adversário ou seja é um personagem aí que como o Vini falou atualmente é quase que meta é essencial você ter um Ofeu bem empada na sua equipe ou então conseguir calterar um na melhor forma possível e uma forma de você calterar o Ofeu gente é com esse nosso personagem nosso a Saori galera e lógico nós vamos falar da Saori fora do reparo se você ainda não sabe onde o seu reparo vamos deixar o vídeo brincado aqui porque o reparo da Saori é uma coisa fora do muito comum gente ela se ela vai ser uma personagem neta ela vai se soltar não ela se tornou um personagem neta com certeza melhor curandeira do jogo até agora então se o Ofeu ficou roubado batendo o tempo todo a Saori ficou roubada curando o tempo todo com isso outra personagem também bem barato de você deixar ela tranquila para rodar e com isso a Arena de Oro Mercado Arena de Oro se torna essencial você pegar as habilidades dela então não deixe passar chegou a habilidade dela pode pegar que vai valer a pena vai valer a pena demais a gente vai deixar linkado aqui também um vídeo de como a gente acha que você deveria upar as habilidades da Saori Kiddo porque como o Vini falou é um personagem que causa muito estrago né no sentido de curar sua equipe o tempo todo e de uma forma muito barata investimento nela é bem pouco então você consegue adiantar bastante o trabalho da Arena da Honra e agora a gente vai falar aqui de alguns personagens que acabaram ficando de fora dessa lista o primeiro deles é o Evil Saga como vocês podem ver aí o Evil Saga do Vini tá muito pado mas ele ficou de fora dessa lista porque é um personagem que precisa de equipes muito específicas para conseguir rodar com ele não é um personagem com uma conta iniciante agora é claro que se você já tem uma conta aí um pouquinho mais avançada então você joga esse jogo a bastante tempo é um personagem que vale um investimento demais agora para você que tá começando é um personagem muito difícil de você encaixar em qualquer compre por isso que ele ficou de fora e outro que ficou de fora dessa lista porque o reparo dele não chegou foi nosso borboletão aí o papo esse daí outro personagem que o reparo de armadura dele tá prometendo ficar incrível porque ele já foi o personagem que causou muito pavor aí nas compras inimigas hoje em dia ele tá realmente um pouquinho para trás a gente quase não vê ele mais no PVP Esperamos aí que o reparo consiga trazer o personagem de volta como vocês podem ver aí eu tenho um papel também que eu peguei ele muito legal e eu peguei ele praticamente usando esses volumes da Arena da Honra eu nunca usei um livro azul no meu papo foi só o volume de lá ou seja vale a pena demais você investir nesse tipo de personagem com essas fichinhas então pessoal agora você tá pensando como é que vou pegar esse volume em qual dia que eu tenho que comprar em qual semana vamos deixar aqui para você você já tá aparecendo aí uma imagem com os homens que vem cada semana do mês para você saber e se poder se programar para comprar aquela unidade que você precisa essa aqui para as dicas nossas do que acho que vocês devem focar com essas duas menções ao rosto se você tiver um exercício para ele e o se preocupar ou se você tiver pensando no reparo que se dá por ver no mais é isso né Marquinhos é isso daí galera não esqueça aqui no nosso recadinho para do novo sempre se inscreve aqui no canal dá um like para a gente que isso daí ajuda demais sigam a gente aí no nosso querido Instagram acompanha nossas lives ali no Facebook e no rostinho e eu acho que a gente vai ficando por aqui né gente vamos ficando por aqui pessoal deixa aquele comentáriozinho maroto se você concorda com a nossa lista se não quem você se colocaria no lugar de quem e no mais é isso valeu Marquinhos valeu galera um abraço até a próxima valeu time até mais a mamãe